Pra fazer agora? É, pra fazer agora. Pronto, agora eu corto o áudio, eu acho. Foi isso mesmo. Aí, eu vou botar... Pra saber mexer malhão, é? É! Não, é que eu fico atrapalhado toda vez. Tá, certo. Aí vocês vão fazer, vocês vão ter 20 minutos pra fazer essa questão aí que eu tô compartilhando na tela. Aí vocês vão fazer 20 minutos. Pergunta, resposta, resolve tudinho, certo? Resolve tudo, deixa o questionário todinho pronto, porque a professora vai pedir. A professora corrigiu o gabarito, tem algumas questões que realmente tava diferente e teve uma melhora da nota da maioria do povo, viu? Aí, atenção aí, viu? Então, pronto. Aí vão fazer agora a atividade da professora e eu vou desligar o microfone, porque eu vou dar aula. Aí, quando for daqui a 20 minutos, eu vou querer. Eu vou olhar um por um, certo? E se a letra estiver feia, vai ter que refazer. E hoje vai ser a atividade de cópia, que eu vou pedir pra copiar um texto. E eu vou olhar um por um. E se tiver com a letra feia, também em português, vai refazer. Lindinho, bonitinho. Certo? Lindinho, bonitinho. Certo? Então, pronto. Pode continuar aí. Viu? Tchau, maconha. Até depois. Tchau. Até. Tchau. 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 logo cedo. Ele começou assim que eu mandei ele no grupo. Terminado. Ainda falta, Marco, algumas coisas aqui. Então eu vou dar mais quatro minutos. Quatro minutos, certo? Pra vocês terminarem aí. Deu alguns dez aí? Não, dez não. Dez é acabar a aula, menino. Oxi. Falta coisa aqui, só caramba. Mais do que? Faça um breve resumo de 15 linhas. É verdade, viu? Exatamente. Tá bom, tá certo. Davi, tu fizesse esse resumo de 15 linhas? Professor, eu fiz esse resumo, só que eu não fiz 15 linhas. Pois, vai fazer 15 linhas, não. Pode complementar pra fazer 15 linhas. Pesquise aí. Continua pra fazer 15. Não é nove, é 15. Calma, calma. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto